Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Mano e barco Porque prometeu Porque me odiei Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só metiu pra mim Acredite Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só metiu pra mim Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Vai chorando os corações É mano e vaqueiro E vai devagar Segura a onda nesse sentimento É que meu coração tá em reforma E pra concluir a obra Vai levar um tempo Não deita no meu peito Depois de fazer amor Não diz que quer dormir comigo Em meio de semana Não liga perguntando Como é que eu tô Que isso é coisa de quem ama Eu jurei nunca mais amar Vai com esses beijos bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo me apaixonar Eu jurei nunca mais amar Vai com esses beijos bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo me apaixonar Vai com esses beijos bom pra lá É o maninho Essa daqui é pra apaixonar Tiago Freitas É sentimento, maninho É pra mexer com o coração Com o pato e velho Vai devagar Segura a onda nesse sentimento É que meu coração tá em reforma E pra concluir a obra Vai levar um tempo Não deita no meu peito Depois de fazer amor Não diz que quer dormir comigo Em meio de semana Não liga perguntando Como é que eu tô Que isso é coisa de quem ama Eu jurei nunca mais amar Vai com esses beijos bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo me apaixonar Eu jurei nunca mais amar Vai com esses beijos bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo me apaixonar Vai com esses beijos bom pra lá Tiago Freitas Tiago Freitas Manda em bater É impossível falar não Pra essa sua boca gostosa Eu queria não atender te cruzar Eu só queria jogar água no teu fogo Mas lá voeu de novo Eu desisto de ser difícil Quando lembro Que a cama vale o sofrimento E que tesão não guarda ressentimento Como é que fala não Pra essa boca gostosa Como é que fala não Pra essa foda que é foda Como é que fala não Sei que não vale nada Vale a decepção Mãe botando sentimento Eu queria não atender te cruzar Eu só queria jogar água no teu fogo Mas lá voeu de novo Eu desisto de ser difícil Quando lembro Que a cama vale o sofrimento E que tesão não guarda ressentimento Como é que fala não Pra essa boca gostosa Como é que fala não Pra essa foda que é foda Como é que fala não Sei que não vale nada Vale a decepção Como é que fala não Pra essa boca gostosa Como é que fala não Pra essa foda que é foda Como é que fala não Sei que não vale nada Vale a decepção Isso aqui é o Mane Mane Vagueiro O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda bebeza O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, tem lo, tem lo Teu pedidinho no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e tem mantelo, tem lo, tem lo Eu e você dançando a noite e tudo Teu pedidinho no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Amar você, você me ama O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda bebeza O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, tem lo, tem lo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e tem mantelo, tem lo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Amar você, você me ama Alô, Dário Laurindo Aramora Produção, empresa do Vaqueira Assim, Laurindo Tu pensou que o Vaqueira ia chorar, né? Ela terminou pensando que o Vaqueira ia querer voltar Já tinha até comprado um lenço achando que eu ia chorar Ah, essa hora deve tá contando com meu desespero achando que eu vou ligar Porque tô bem, vou, vou ligar mesmo Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Ela terminou pensando que o Vaqueira ia querer voltar Já tinha até comprado um lenço achando que eu ia chorar Ah, essa hora deve tá contando com meu desespero achando que eu vou ligar Porque tô bem, vou, vou ligar mesmo Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Olha nós aqui no meio da farra com as bebezinha Entrada e dá um monte Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu E é raro, é humano, fui eu que Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Devanar Devanar, ei oh devanar A caminhão Ei menino Vamos embora nonin Eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divaná, Divaná, Iaga Menor E é raro é humano, foi eu quem errei Eu errei mais uma vez Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Não foi no livro Mas eu tenho a certeza que no regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Divaná Ó Divaná Vaga Menor Igui, Lulinha Diferente de tudo Agora eu boto a rocha no meio Boa sorte demais, menino A rocha, a rocha que ela gosta Alô, tutu, tutu, roboi lá Muito bem, meu cumpadre Algumas saídas Prova que eu ainda não tô pronto Pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar Não beijo Beijo pra pagar seu bem Era pra esquecer Eu voltei pior Era pra esquecer essa danada Eu voltei pior Não ficou lá na minha cabeça Eita, negócio ruim Vamos resolver esse problema Não sei É o jeito que eu morro Vou correr Dá tudo tudo pra tomar Não é noite Tiago também Mesmo a mesa Esvaziando outra garrafa Com a cabeça cheia Minha saudade Mudou de cidade Mas mora em meu peito Só falta uma briga Tenta ser solteiro Mas tô errando Feio E algumas saídas Prova que eu ainda Não tô pronto Pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar Não beijo Beijo pra pagar seu bem Era pra esquecer Eu voltei pior Algumas saídas Prova que eu ainda Não tô pronto Pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar Não beijo Beijo pra pagar seu bem Era pra esquecer Eu voltei pior Eu voltei pior T aborto O Vil кой É a edição Para했다 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto